Enquanto os outros espalham mentiras, o Romero é senador de verdade. O Romero de verdade foi absolvido na justiça em todos os processos julgados contra ele. Por três votos a zero, a segunda turma do Supremo rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucar, do MDB. Em 2018, perdemos nosso melhor senador, aquele que fazia nosso Estado ser mais forte. A gente não vai deixar isso acontecer de novo. E aí, gostou do nosso vídeo? Deve ter mais vídeo aqui ou aqui. E você pode se inscrever no nosso canal aqui. Vem com a gente! E aí, gostou do nosso vídeo? E aí, gostou do nosso vídeo?